MÚSICA 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 É o Campeonato Paranaense também, o futebol pelo Brasil, futebol aqui na Maicújo, hoje, direto do estádio Liberto Wilson, é a vez dos meninos, bola na grande área, gol! 6 a 0, Adiantonio, olha, escanteio para Curitiba. É, dá para ver, literalmente, 6 a 0 com esse calor, um desânimo enorme por parte da equipe lá do Mato Grosso, que perde o bloco de 6 a 0, gol! Autoriza a metragem na beira, na boca do gol, tem o desvio, agora sim! Já está autorizada a cobrança, partiu o Diogo, caprichou no pé direito, levantou para a boca do gol, para o toque de cabeça, para o gol! Tchau! 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 Tchau, tchau.